Essa é a pia da santinha Que faço nessa hora de ter com você Olha aí, ó Hoje é um sonho Sonho assim Cheja o seguinte, ó Aqui na terra é essa Vamos com amanhã, essa é a pia da santinha Com calcinha, com calcinha Eu quero com você Minha, minha, minha Uma, minha, minha, minha E aí